Chegou a hora da gente preparar o nosso terreno para poder receber o Radier. Eu vou te mostrar no detalhe tudo que a gente fez aqui para receber a nossa fundação ideal para o Stil Frank. Se você não me conhece, eu sou Helena Rodrigues, conhecida também como Dama do Gesso, e esse é o nosso especial Dama em Ação, especial Praia Casa Praia Rasa. Vem comigo! Primeiro, a gente fez um bom estudo do solo aqui, uma topografia, e a gente viu de acordo com o projeto, onde que teria que ter escavação e onde é que a gente poderia colocar essa terra. Vem cá, só dá uma olhada no buracão que a gente fez. Gente, esse aqui é o nosso buracão. Ali embaixo, a gente vai fazer uma grande cisterna, piscina, casa de máquina, reservatório, depósito, tudo que você possa imaginar de área técnica que uma casa precisa, a gente vai fazer ali embaixo. E a gente escavou tudo aquilo, e onde a gente ia fazer o quê com aquela terra? Ia jogar fora? Resolvemos? Não. Conversamos com os proprietários da obra e resolvemos fazer esse super platô que a gente tem aqui. Olha só que espaço lindo! Pois é, é aqui agora que a gente vai receber o nosso Radier. O Radier é a fundação que nos vídeos passados eu já expliquei bastante para você, a gente vai passar. O que está faltando aqui nesse terreno, né? Está faltando a gente compactar, ele parece estar compactado, mas ainda não passou o nosso rolo. Essa semana a gente vai estar passando com o rolo compactador. A gente depois colocar nossa camada de brito, nosso alô no terreiro e, uff, montar as armações para a concretagem. Agora, olha o detalhe que você precisa prestar atenção na hora de fazer toda essa movimentação de terra. Não tem nada a ver com o steel frame, mas toda obra precisa, né? E caso você tenha que fazer, você já pega essa dica. Vem comigo! Gente, aqui está super fofo, viu? Porque precisa ter compactação. O que acontece? A gente tirou a terra dali, né? E a gente deixou o vizinho sem terra. E a gente jogou para cá. Então, desse lado, a gente fez um muro de contenção, como vocês podem ver. Aqui, essa viga de concreto. Aqui para baixo, tem um muro de contenção que segura toda essa terra. E ali para baixo, a gente vai fazer um outro muro de contenção para segurar a terra do nosso vizinho. Você vê a terra do vizinho também? Uff! Qualquer dia. Mentira, esse solo aqui é tão duro, viu, gente? É tipo pedra. Mas você vê a preparação. Então, isso é fundamental. Lógico, você precisa ter um projeto, você precisa ter um cálculo estrutural para poder fazer esses muros de contenção. Igual a gente teve aqui. Mas no fundo, foi bloco de concreto preenchido com aqueles... Vergalhões por dentro. E colunas. Colunas de aço espaçadas a cada 3 metros, como vocês estão vendo ali. E lá embaixo também elas vão mais fundo, né? Elas são meio que estacadas. E tem uma viga conectando todas elas. Lá embaixo, eu não sei se dá para enxergar. Mas a gente tem essa viga de conexão. Então, a partir do momento que a gente fez o muro de contenção, né? Que a gente fez esse estaqueamento, que a gente compactou. Aí é correr para o braço e fazer a nossa concretagem. Curtiu? Gostou? Não deixa de dar o like. Se está gostando aqui dessa obra, se está gostando da nossa organização, não deixa nos comentários. E se você faria alguma coisa diferente, me dá a dica também. Não basta nada. A gente trocar aquela figurinha e crescer todo mundo junto. Beijos e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.